Caindo a noite tu veio os traçante Nós empolgado pra curtir um baile funk E as patricinha que sobe não é brincadeira Fica a vontade com os amigos da biqueira Eu tô na atividade Fumando meu prensadinho Cheio de maldade De peça e de radinho Tô na atividade Fumando meu prensadinho Cheio de maldade De peça e de radinho Só quer os menores em que trafica Que tá no plantão de noite e dia Gosta desse jogo do perigo Doida pra fuder comigo Porque eu tô de pico Só quer os menores em que trafica Que tá no plantão de noite e dia Gosta desse jogo do perigo Doida pra fuder comigo Porque eu tô de pico Caindo a noite tu veio os traçante Nós empolgado pra curtir um baile funk E as patricinha que sobe não é brincadeira Fica a vontade com os amigos da biqueira Eu tô na atividade Só quer os menores em que trafica Só quer os menores em que trafica Que tá no plantão de noite e dia Gosta desse jogo do perigo Doida pra fuder comigo Porque eu tô de pico Original maloca O melhor que tem Não existe